Música Vivendo a síndrome dos vinte e poucos contra tudo e contra todos Minha geração de ironia, rótulos e entrotos Tudo o que uma sociedade nega, será que a mente é cega? Quando julgas o outro e fazes a mesma merda, é o outro lado da moeda Aposta nunca é certa, ela hoje é uma santa, amanhã é uma chebra Ele hoje é um cabrão e amanhã casa com ela O mesmo que ri, dizia que não se entrega, brada Eles falam dos outros com atrevimento, esquecem que palavras voltam com o vento O teu filho é tão inocente, só quer ficar a pedrar-te para os olhos com a minha gente A tua filha que é tão decente, noites em clubes sempre com um diferente Olhem só espelho porque ele não mente, fez um reflexo tão transparente Eles querem difamar a minha imagem, bem tentam mas falta coragem Eles querem que eu perca a minha mensagem, querem que eu faça o que os outros fazem Querem acabar com a mensagem, querem que eu seja a vossa imagem Vocês tentam mas falta coragem, eu nunca vou fazer só porque os outros fazem Querem difamar a imagem que o meu espelho reflete Mas as ruas estão a sentir aquilo que eu chamo rap Em 2007 meti o pé nesta city Puto vândalo em tudo eu via grafite Sempre leal, real e os reais confirmam Eiras nas costas falam mal na cara, não se afirmam A nossa é cara conhecida, eles sabem bem quem rima A vossa é cara conhecida de tanta preguiça Tanta ganância, tanta cobiça Ignorantes sem tempo para a mudança Querem difamar aquilo que eu sou e construí Tudo que eu tenho eu conquistei e a vida desenvolvi Ando em roto, ando em sus mas hoje já não ando Hoje eu rimo e bis na série e o meu vou ganhando Vocês até gostam de olhar e de mim vão falando Mas só estou a viver o meu tempo e o vó só vai passando Eles querem difamar a minha imagem Bem tentam mas falta coragem Eles querem que eu perca a minha mensagem Querem que eu faça o que os outros fazem Querem acabar com a mensagem Querem que eu seja a vossa imagem Vocês tentam mas falta coragem Eu nunca vou fazer só porque os outros fazem Eu nunca vou fazer só porque os outros fazem